Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo, se nós não somos bem assim É tudo real, mas nem as mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal Noites e dias se completam, o nosso amor e o nosso eterno Te imagino e te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior fixa do amor Eu te rei, rei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora, essas insinuações Dos seus defeitos, ou de algum meio normal Será que você não é nada que eu penso Também se não for, não me faz mal Não me faz mal, não Noites e dias se completam, o nosso amor e o nosso eterno Te imagino e te conserto, eu faço a cena que eu quiser Digo a roupa pra você, minha maior fixa do amor Eu te rei, rei, só pro meu prazer Noites e dias se completam, o nosso amor e o nosso eterno Só pro meu prazer 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 É só pro meu prazer É só pro meu prazer